Seu nome? Luiz. Luiz, tá. Luiz, você veio com quem? Com a minha namorada. Caraca, agora vai dar treta, então. Cara... Não. Fala com ele. Que quer? Fala com ele. Não tô falando, peraí. Tá. Luiz, né? Isso. Você já tinha sido hipnotizado ou não? Não. Sabe os dias da semana quais são? Sei. Quais são? Fala. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. São seis? Não. Seu namorado é esse? Quais são os dias da semana? Fala pra ele. Qual é o seu nome? Peraí. Ana. Ana, tá. Fala. Fala o nome da minha irmã. Quais são os dias, sua mãe? Segunda, terça, quarta, quinta, s... Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, s... Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Segunda, terça, quinta, sábado e domingo. Não, fala pra ela, Mariana. Falta qual? Passando. Depois de quinta, vem... É o seu nome mesmo? Renan. Ah, o Renan, que é namorado da Manoel. Isso, assim. E o seu nome? Maria Clara. Maria Clara veio com quem? Com as minhas amigas e eu. Ah, veio também. Legal, legal. Maria Clara, quantos dias você tem em cada mão? Eu tenho cinco em cada mão. Isso, cinco mais cinco? Dez. Dez, então levanta as cinco, graças, assim. Vamos contar então, vai lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez. Onze. O que foi? Tá errado. Tá errado? Tá, vamos de novo. Conta só uma mão só, tá? Essa aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá bom, começa de novo. Um, dois, três, quatro, cinco. Então levanta as duas, cinco mais cinco são? Dez. Então vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez. Não. Tá errado isso? Tá. Tá? Bastante. Claro, claro que tá. Tá ou não tá? Qual que é o seu nome? Juliana. Juliana, o que que tá errado no dela? O nome. Qual o ponto que tá faltando? Bete. É o Bete? Bete. Levanta, faz assim. Conta pra gente, então. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Bete. Oito, nove, dez. Entendeu? Não o quê? Não entendeu? Tá aqui, ó. Vai de novo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Bete. Oito, nove, dez. Vai funcionou, tá vendo? É, Bete. Ah, claro que é. Depois dos seis vem o? Bete. É. Que nem a Branca de Neve. Quantos anões tinha? Muitos, né? Muitos. Muitos, é. Muitos. Quantos eram? Bete. Bete anões. Bete anões. Bete. É. É, tá certo. Tá certo. Que nem o pessoal da semana. Quantos dias tem a semana? Fala. Bete. Entendeu? Qual que é o seu nome? Renan. 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 O que foi? Entendeu? Bungou? Bungou. Tá, tá mole. Não. Entendeu? Renan. 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 Você fala cantando? Não. Não é esse o seu nome, então? Renan. Renan. Renan do quê? Brasil. Meu, tá mexendo. Sua boca tá mexendo, claro. Você tá falando, né? Renan. Renan. Brasil. Eu não tô entendendo. É, tá, Renan. É Renan, então. É. Você fala assim mesmo, né? Eu tô cantando. Ah, cantando. Cantando? É. Por quê? Hã? Por quê? Você fala assim? Você tá cantando? Não. Você viu com o quê, Renan? Você viu com o quê, Renan? Cadê ele? Ali. Ele canta assim? Assim? Falando? Tchau. Tchau.